E aí turma, eu sou o Renato do Trilho Gerais, estou no Morro do Chapéu, bairro Vale do Sol e Nova Lima. Aqui é uma das montanhas mais famosas de anduro que a gente tem no país, e aí acabamos de escalar a montanha, e agora vem a parte divertida. Tem várias descidas aqui, vamos escolher uma delas. Agora a gente vai descer uma linha nova aqui da série Fênix, Surgida das Cinzas. E aí galera, beleza? Partiu. Partiu. Falou galera, como é dela? Até mais. Caramba, você pulou tanto que passou da pista. Acho que não, é pra cima, pra cima, pra cima. É o zigue-zague mais alto, fechou. Não, off-camber, bem off-camber. O piso tá soltinho, soltinho, pouca aderência. Mas vambora. Que curva é essa, mano? É isso mesmo, acho que é aí. É, acho que a gente errou um pouquinho. Acho que aqui, ó. Tá achando que aqui, ó. É o pior que a linha tá... Acho que era aqui, ó. Acho que era aqui, ó. Ah, é. Bora. Aqui, ó. É. Bem off-camber, né? Bem off-camber, né? Fui. Fui, ó. Vamos lá, oi, oi. Vamos lá, oi. O grip também é fraco, né? Ah tá, o drop tá aqui, tem que mandar bem, né? Na verdade aqui, você manda e cai ali, você não cai ou não? É, o negócio é na coragem, mandar o drop ou então botar a madeirinha. Se fosse desviar, acho que vai ter que abrir muito para desviar. E aí, depois fica difícil de subir. Aqui, ó. Se cortar o barranco e afundar, vai. Ou se arrastasse aquela pedra para cá e tampar no buraco, ó. Vem aí. Ficou boa a linha. Suave. Ó, legal, parabéns aí pela gente. É. O trail buildingzinho ali salvou. Depois de um pequeno trail building, vamos continuar a descidinha série Fenix. Vou Ramen Blacks. Vem aqui, já. Ó. Vem aqui, já. É muita raiz, né? Tem que ser esperto. Que curva fechada. Parece mesmo, fecha mais. E a gente tá mais rápido. E a gente tá mais rápido. Tchau, tchau, tchau. é muito povo é isso aí turma completando latinha a trilha clássica aqui da ferro o último do a drop bate aí a bater rodrigo 2 valeu turma ter acompanhado mais nesse rol é decidir animal do morro se inscreve no canal se você não é inscrito ainda marca as notificações para receber as novidades de divulga para os amigos vamos espalhar o mountain bike brasileiro para todo mundo é isso aí valeu turma quanto vocês nas próximas trilhas